Quatro exercícios obrigatórios no seu treino de peito pra você sair da academia balançando a tetola pra gatinha. Chega aí, vamos ver qual é o negócio. Uh! Uh! O primeiro que a gente vai falar vai ser o quê? Supino inclinado no smith. Faz aqui no smith, porque no smith a chance de dar ruim é menor. Na barra, além de fazer a força pra cima, você tem que fazer a força do quê? De estabilização. Então por isso que a gente vai fazer o supino reto na máquina agora. Porque a gente vai focar primeiro nos exercícios de pressão. Justamente pra gente conseguir jogar mais força nesses exercícios. Certo? E aí por que que na máquina? Mesmo motivo que eu falei lá no supino inclinado no smith. Você consegue fazer bonitinho. E aí falhou, você solta e você tá livre. Terceiro exercício agora, crucifixo no cabo no banco inclinado. Então você tem um alongamento muito bom e uma contração muito boa. Quarto exercício, crucifixo na máquina, certo? E essa máquina é fantástica pra finalizar um treino. Justamente por isso, porque ela te joga pra... pro lado. Então você tem um alongamento muito bom e consegue travar aqui, ó. Pá! 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 Pá!